Finalzinho da partida aqui já, placar pra vocês totalmente favorável, já tá 4x0, mais 3 pontos assumindo a liderança agora Paraguai aqui, você que não jogou o primeiro jogo Ah rapaz, o jogo foi difícil né, o time dele é bom, já acostumado a jogar aqui na BB, mas nós fizemos 1x0, eles quiseram vir pra cima e acabou tomando 4x0 Mas o jogo é difícil, não tem jogo fácil não rapaz, próximo jogo é contra o time do Pão aí, vai ser um jogo difícil também Não tem jogo fácil, não tem nenhum time besta aqui né, todo o time aqui sabe jogar bora, tudo veterano Então mas nós temos que agradecer aqui também a BB, deixa nós brincar aqui no campo dele, que o campeonato bem feito aí pelos meninos da prefeitura A gente tem que agradecer todo o povo aí, final de jogo aí, mas nós não temos que falar que o jogo foi fácil não, viu, foi difícil o jogo 4x0, mas não foi fácil não 4x0, vocês já tem 7 pontos, com 10 pontos praticamente classificados Mas nós temos que classificar em primeiro lugar, pra ter as vantagens né, jogar pelo empate Classificando em primeiro tem a vantagem na semifinal, na final não existe vantagem Não existe vantagem Mas, já tá com o pé praticamente na semifinal ou Paraguai? Tá, tá, estamos com o pé já aí, porque nós temos os dois jogos que dizem que é mais fácil, mas não tem jogo fácil não, tá? E o próximo jogo contra o time do Pão? É um jogo difícil, o jogo vai ser um pau a pau, nós dizem que é o melhor time que tem né, mas vamos ver, é dentro de campo que resolve Valeu Paraguai Obrigado 3 jogos, nem um gol, nem um gol sofrido aqui do Amigos de General, 100% de aproveitamento ali atrás Boa noite a todos, primeiramente gostaria de agradecer a todo mundo que veio prestigiar esse evento, esse campeonato Acima de 40 anos, eu só tenho a agradecer, porque a gente deu o melhor Procurou, assim, incentivar os companheiros pra gente conseguir um resultado positivo E hoje, devemos a sorte de sair mais uma vez aqui com um resultado que vai nos favorecer Para as partidas posteriores, viu Quero agradecer também a cobertura sua aí, toda a equipe aí da TV, sobrinha Isso aí Ô Riva, ó, meu parceiro, o seguinte, o time da BB não é um time ruim E o time de vocês, mesmo assim, suportou ali tranquilo, teve algumas chances deles Mas vocês se portaram bem, 4x0, o próximo jogo é diferente contra a equipe do Brasil Vídeos, que é do Pão Com certeza, todas as equipes têm sua competência, têm sua prestigiosidade, todas as equipes são boas Porém, a gente tem que tentar com humildade, falei pros parceiros, procurar entrar com humildade Pra que a gente possa fazer um jogo de igual pra igual com o time do Pão também E assim conseguir uma partida boa, ninguém se machucando e acima de tudo um bom resultado É isso que eu espero no próximo jogo Com a vitória de hoje, tá praticamente classificado? Com certeza, a gente estamos melhorando na pontuação Queremos continuar ainda com a nossa zaga sem sofrer gols, porque isso é importante também pra equipe Quero parabenizar o nosso goleiro também, que não pode deixar o mérito dele E também, o time que jogou contra nós, jogou muito bem a BB, tá de parabéns Ninguém se machucou, isso que importa, acima de tudo Valeu Obrigado, boa noite a todos Esse aqui é o pós-jogo, Carrapato, dois goleiros de urso Carrapato, pegou o profissionalmente também? Rapaz, peguei Joguei uns três, quatro jogos, mas joguei Graças a Deus, pelo urso Ô Carrapato, é o seguinte, pra um goleiro levar quatro gols numa partida, fica chato Mas faz parte, né? A idade que nós estamos já não temos que provar nada pra ninguém Estamos aí pra colaborar só É, é o seguinte, o time de general é um dos favoritos Muito bom o time, tem que respeitar o time de general, que é muito bom o time Aquele primeiro gol que vocês tomaram ali, prejudicou o time de vocês? Prejudicou e muito, porque o rapaz fez a falta no Jacaré e aproveitou e fez o gol E o juiz não deu nada, foi falta legítima E desestabilizou o time? Sim, totalmente Você acha então que aquele gol ali, se não toma, o jogo era diferente, o jogo era outro? Foi fundamental pro resultado do jogo Fundamental, não tenho dúvida Valeu